E a imagem que a gente tem é carregada com a Picasso API, uma imagem remota de um servidor web, as imagens que a gente tem aqui são todas de servidores diferentes, e aí quando está no ImageView, quando terminou o carregamento, nós conseguimos acessar, é possível acessar o bitmap, na verdade é um bitmap de awaybook que está dentro do ImageView, ok? Só que aí, para a gente conseguir compartilhar binário utilizando API nativo, a gente precisa dar o RI, você não consegue compartilhar direto o bitmap. E uma maneira, uma estratégia, quando você não tem esse bitmap dentro do aplicativo, dentro do aparelho, ou no armazenamento local, no SDK, ou dentro mesmo do aplicativo, é você armazenar ele, uma estratégia possível, no MedStore, que é um compartimento oferecido pelo Android, para arquivos temporários, né? A gente, obviamente, vamos precisar da permissão, que é o que eu coloquei aqui, certo? E, porque é um armazenamento ainda fora do aplicativo, vamos usar da permissão de armazenamento externo, mas o aplicativo receptor, que a gente vai compartilhar com ele, não vai precisar dessa permissão, ok? E aí, tem uma coisa que eu quero colocar aqui a mais, que é uma flag, que é o flags, que em alguns casos ela não foi obrigatória, mas eu vejo prudente colocá-la aqui, deixa eu só vir aqui para me certificar que eu estou pegando a flag correta, vem aqui, remoto, é exatamente essa flag aqui, que vai fazer com que a URI, dentro do nosso compartilhamento, ela tenha, junto a ela, as permissões para o nosso aplicativo cliente, o aplicativo que vai receber o nosso conteúdo de compartilhamento, sem que ele necessite da solicitação de permissão, ok? Tem três maneiras de compartilhar conteúdo, três origens de conteúdo binário, local dentro do nosso aplicativo, local dentro do aparelho e remoto, né? O local dentro do nosso aplicativo, não tem como, esse camarada aqui não vai ajudar, o aplicativo cliente vai ter que solicitar permissão em tempo de execução, permissão de acesso ao storage externo, certo? Alguns aplicativos, é aí que é um dos pontos fracos do compartilhamento com a API nativa, alguns aplicativos fazem, né, essa leitura, todo esse algoritmo de maneira excelente, que é o aplicativo do Google Drive, por exemplo, ele vai solicitar essa permissão, o aplicativo do Gmail não solicita, né, então, qual é a parte negativa do trabalho com compartilhamento utilizando a API nativa do Android? Nós ficamos totalmente dependentes do, né, aplicativo receptor, se o algoritmo lá não estiver bem construído, né, mesmo que seja, por exemplo, um aplicativo de e-mail, pode ser que ele não entenda isso daqui como sendo um assunto do e-mail, porque ele foi mal construído, né, então esse é um ponto negativo, mas a gente não tem muito pra onde ir, o camarada que fez o aplicativo pra receber o compartilhamento tem que saber, seguir algumas regras, por exemplo, esse camarada é o assunto de um aplicativo de e-mail, ok? Então, coloca essa flag aí, certo, pra gente conseguir a liberação da URI que a gente vai gerar, e ainda temos que, obviamente, acessar a URI. Esse algoritmo de acesso à URI do bitmap no ImageView, na verdade, não é um acesso à URI, o que ele faz é pegar o bitmap do ImageView, comprimir esse bitmap e colocar dentro do nosso MediaStore. Ele está exatamente aqui, ó, é um boilerplate code, já coloquei aqui pronto pra ti, eu discuto ele melhor no artigo, eu tenho o passo a passo do que está sendo feito aqui escrito no artigo, certo? Mas basicamente é isso, pega o bitmap da URI, comprime ele pra colocar ele dentro do MediaStore. É colocar ele dentro do MediaStore que solicita, no caso, né, que a gente tem que ter as permissões de storage. Então, vou vir aqui, vou fazer o seguinte, vou colocar val bitmap URI, e só invocar o nosso método, né, get bitmap image, coloca aqui o contexto que vai ser utilizado, e o nosso ImageView que é IVBanner. Vamos vir aqui confirmar isso, esse camarada aqui, ó, IVBanner. Certo? Voltando aqui, só assistindo quando a gente colocou o camarada correto, IVBanner vem content new details, show de bola. Então, bitmap URI, agora vem aqui em input extra, coloque stream, e aí, o nosso bitmap URI, e show de bola, o compartilhamento deve ocorrer sem nenhum problema. Vou colocar esse cara no local correto. Exatamente aqui em permissão liberada, não precisa de nenhum toast. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá.